Áudio Livros Poderosos apresenta de William Shakespeare Júlio César Siga o Áudio Livros Poderosos no Instagram e ajude-nos a crescer cada vez mais. A sua leitura vai começar agora. O Cenário A maior parte da peça se passa em Roma, em 44 a.C. Mais tarde, a ação transfere-se para os campos de batalha perto de Sardes e Filipos. No começo da peça, a grande e poderosa Roma é governada por Júlio César. Roma é uma república com um senado para auxiliar na elaboração das leis. César, porém, está se tornando cada vez mais poderoso. Muitos dos nobres romanos temem que ele seja coroado rei. Esses líderes romanos estão receosos de que isto possa significar o fim de sua liberdade. Ato 1 A cena é uma rua de Roma. Roma está celebrando as grandes vitórias de César na guerra. A cidade foi toda decorada para a celebração. O povo se aglomerou para ver César e apreciar os jogos que foram programados. César entra. Está acompanhado por Antônio, seu amigo mais íntimo. Calpurnia, sua esposa e outros senadores líderes da república. Décio, Cícero, Cássio, Casca e Bruto. Um adivinho, um profeta, fica esperando por ele na multidão animada, enquanto ele se aproxima. César! Quem na multidão está me chamando? Ouço uma voz gritar César. Fale. César está ouvindo. Cuidado com os idos de março. Para seus amigos. Quem é esse homem? Um adivinho avisa-te para ter cuidado com os idos de março. Põe-no em minha frente. Deixa-me ver seu rosto. Cássio faz sinal para o profeta se aproximar. Amigo, sai da multidão. Olhe para César. Para o adivinho. O que me disseste agora? Fala novamente. Cuidado com os idos de março. Afastando-se dele. É um sonhador. Deixai-no ir. Passa. César e seus amigos, exceto Bruto e Cássio, saem para apreciar os jogos. À distância, ouve-se o som das trombetas e uma grande aclamação. O que significa esta aclamação? Temo que o povo escolha César para rei. Ah, temes isso? Devo então pensar que não gostarias disso? Não, Cássio. Não gostaria. Apesar de amá-lo muito. Cássio é o líder de um grupo de conspiradores. Homens que estão planejando assassinar César. Agora ele vê uma oportunidade de ter em Bruto um aliado para a sua causa. Conheço-te como um homem honrado, Bruto. Bem, honra é o assunto de minha história. Não posso saber o que tu e os outros homens pensam. Mas eu mesmo não tenho medo de César. Nasci livre como César. E tu também. Ambos nos alimentamos. E ambos podemos suportar o frio do inverno tão bem quanto ele. Certa vez César disse-me. Ousas, Cássio. Agora atirar-te comigo neste caudaloso rio e nadar até o outro lado. Então eu me atirei e pedi a ele que me seguisse. E ele realmente o fez. Mas antes que pudéssemos chegar ao ponto proposto, César gritou. Ajuda-me, Cássio. Se não, afugar-me-ei. Então das ondas do rio tirei o exausto César. E este homem agora tornou-se um deus. E Cássio é uma pobre e infeliz criatura que deve curvar-se a um simples aceno de César. Novamente ao longe, ouve-se o som das trombetas e a aclamação da multidão. Outra aclamação geral? Acredito que estes aplausos sejam por mais algumas novas façanhas atribuídas a César. Ora, homem, ele se ergue como um gigante. E nós, homenzinhos, caminhamos sob suas enormes pernas e contemplamos as covas dos nossos covardes. Às vezes, os homens são os donos do próprio destino. O erro prezado bruto não está nas estrelas, mas em nós mesmos que somos inferiores. Bruto e César. O que há com o nome César? Por que teria este nome que soar melhor que o teu? Escreve os dois juntos. O teu é um ótimo nome. Pronuncia-os. Não faz diferença na boca. Pesa-os. Possuem o mesmo peso. Agora, em nome de todos os deuses juntos, que tipo de alimento teve esse nosso César que o fez tão grande? Que tu me amas, Cássio, eu sei. O que queres que eu faça? Tenho alguma ideia. Mas para o momento não digas mais nada. Rogo-te. O que disseste, considerarei. O que tens a dizer, ouvirei com paciência. Até que nos encontremos novamente, meu nobre amigo. Pensa nisto. Bruto prefere ser um escravo do que chamar-se filho de Roma e viver sob um tirano. Estou contente que estas minhas fracas palavras tenham acendido a chama em Bruto. César está voltando. Assim que eles passarem, puxa a casca pela manga e ele dir-te-á o que aconteceu hoje. Assim o farei. César e Antônio param um pouco mais adiante. César dirige o olhar para a direção onde Bruto e Cássio estão parados, observando. Antônio, César, que os homens que me cercam sejam gordos, homens de cabeça lustrosa, que durmam bem à noite. O nosso Cássio tem uma aparência abatida e faminta. Ele pensa demais. Tais homens são perigosos. César e Antônio saem com seus seguidores, mas Bruto pega a casca pelo manto e o detém. Para Bruto, Puxaste-me pelo manto? Queres falar comigo? Sim, Casca. Dize-nos o que aconteceu hoje que faz César parecer tão sério. Ora, ofereceram-lhe uma coroa e quando ele a recusou, o povo começou a gritar. E por que houve a segunda gritaria? Por isso também? Eles gritaram três vezes. Por que a última gritaria? Por isto também. Quem lhe ofereceu a coroa? Foi Antônio. A coroa lhe foi oferecida três vezes? Sim, foi. E três vezes ele a recusou. Mas por tudo aquilo, penso eu, ele deveria alegremente tê-la aceito. Quando a recusou pela terceira vez, caiu desmaiado. Como? César desmaiou? Acabrunhado. Ele caiu na praça pública, espumando pela boca, e ficou mudo. Mas quando viu que as pessoas estavam contentes por ele ter recusado a coroa, abriu sua túnica e ofereceu-lhe seu pescoço para que o cortassem? Se eu fosse um homem de valor, teria aceito seu desafio? E então? Ele caiu. E depois disso, ele ainda continuou prestigiado? Sim. As palavras de Casca perturbaram Cássio. César estava ficando cada vez mais popular. Não demoraria muito para ele aceitar a coroa e tornar-se rei. Cássio precisava andar mais depressa com seus planos para matar César. Jantarás comigo esta noite, Casca? Não. Já tenho compromisso. E amanhã? Sim. Se eu ainda estiver vivo e tu não tiveres mudado de ideia e teu jantar for delicioso. Ótimo. Esperarei por ti. Sim. Espera. Adeus a ambos. Como ele ficou presunçoso, mas valente quando o trabalho é nobre. Cássio, agora deixar-te-ei. Amanhã, se quiseres falar comigo, vai à minha casa e eu esperar-te-ei. Assim o farei. Até lá. Pensa no que te falei. Ato 2 Cena 1 A cena é a casa de Bruto. É bem tarde, na noite seguinte. Lá fora, cai uma terrível tempestade. Em seu íntimo, Bruto convence-se de que César é uma ameaça para a liberdade de Roma, pois se for coroado o rei, ele se tornará um tirano que ninguém conseguirá deter. Por um instante, Bruto fica observando os trovões e relâmpagos lá fora. Então chama um criado. Não começam amanhã, meu rapaz, os idos de março? Senhor, já se passaram 15 dias de março. Isto é bom. Vai até a porta. Alguém está batendo? Desde a primeira vez que Cássio se pronunciou contra César, eu não durmo. O criado retorna. Senhor, a porta está Cássio, que deseja ver-vos. Ele está sozinho? Não, senhor. Há mais pessoas com ele. Tu as conheces? Não, senhor. Seus chapéus estão puxados até as orelhas e suas faces estão encobertas por seus mantos. Deixa-os entrar. O criado sai e retorna com os conspiradores. Cássio, Casca, Décio, Sina, Metelucimber e Trebônio. Bom dia, Bruto. Nós te acordamos? Não dormi até agora. Acordado a noite toda, ele olha bem para os outros homens. Conheço esses homens que vieram contigo? Sim, todos eles. E nenhum deles te desonra. E cada um deseja que mantenhas aquela opinião, que é igual a de todos os nobres romanos. Eles são todos bem-vindos. Dai-me vossas mãos, uma a uma. Juntos, nós juramos libertar Roma deste César tirano. Nenhum outro homem será tocado a não ser César. Acho que não é sensato que Marco Antônio, tão amado por César, sobreviva a César. Ele é perigoso. Deixai que Antônio e César caiam juntos. Bruto, muito aborrecido com a ideia de matar Antônio também. Nosso método parecerá por demais sangrento, Cássio. Sejamos os salvadores de Roma, não os carniceiros. Lutamos contra a tirania. Infelizmente, César terá que sangrar por isto. Nobres amigos, vamos matá-lo valentemente. mas sem perversidade. Vamos cortá-lo como uma refeição digna dos deuses e não retalhá-lo como uma carcaça própria para as hienas. E sobre Marco Antônio, não vos preocupeis com ele, pois não poderá fazer mais do que o braço de César quando a cabeça de César for cortada. Ainda assim, eu o temo pelo amor que ele tem por César. Oh, meu bom Cássio, não te preocupes com ele. Não há perigo nele. Poupai-o, pois ele viverá e rirá disso futuramente. O relógio bate as horas. Silêncio. Ouvi o relógio. É hora de partir. Mas ainda é duvidoso se César aparecerá hoje ou não. Ele tem estado supersticioso precioso ultimamente. As palavras de seus adivinhos talvez o mantenham fora do Capitólio. Não tenhas medo disso. Eu o levarei ao Capitólio. Não. Todos nós estaremos lá para emboscá-lo. Às oito horas. Combinado? Este é o combinado. E sem falhas, então. Ah, amanhã se aproxima. Nós te deixaremos, bruto. E, amigos, lembrai todos o que dissestes. e mostrai-vos verdadeiros romanos. E então bom dia para todos. Todos eles saem deixando o bruto com seus pensamentos infelizes. Pórsia, sua esposa, entra. Bruto, meu senhor. Pórsia, o que queres? Por que levantaste agora? Bruto, indelicadamente saíste de minha cama. E ontem à noite, ao jantar, tu te levantaste repentinamente e começaste a andar de um lado para o outro, meditando e suspirando. E quando eu te perguntei qual era o problema, ficaste me olhando rudimente. Eu insisti. Ainda assim, nada respondeste e fizeste sinal para que eu te deixasse. Querido, meu senhor, diz-me a causa de tua dor. Não estou bem de saúde e isso é tudo. Estando bruto doente, é ele assim sábio para andar no úmido ar da manhã e piorar sua doença? Ela se ajoelha a seus pés. Não, meu bruto, tens alguma doença em tua mente que, pelo direito e virtude de minha posição, tenho que saber. E de joelhos, eu te imploro por todas as juras de amor que reveles a mim a tua metade, a causa de tua preocupação e que homens à noite te visitaram, pois aqui estiveram uns seis ou sete que escondiam seus rostos até mesmo da escuridão. Não te ajoelhes, gentil pórsia. Pelos laços do casamento, diz-me, bruto. Ele a ajuda a levantar-se e a abraça com força. És a minha verdadeira e honrada esposa, tão preciosa para mim como as gotas do sangue vermelho que visitam o meu triste coração. Se isso for verdade, então conta-me os teus segredos. Eu não os revelarei. Ó, deuses, fazei-me digno desta nobre esposa. Pórsia, espera um momento e logo, logo, tua alma conhecerá os segredos de meu coração. cena 2 A cena é a casa de César, às primeiras horas da mesma manhã. Ouvem-se ainda os trovões e relâmpagos lá fora. Júlio César entra, vestindo seu roupão de dormir. Nem o céu nem a terra estão em paz esta noite. Três vezes Calpurnia em seu sono gritou Socorro, estou matando César. Ele chama um criado. Meu senhor? Vai pedir aos sacerdotes para oferecerem um sacrifício e dize-me o que eles acham que vai ocorrer hoje. O criado sai para sua tarefa. Calpurnia entra. Está preocupada por César já está acordado e se aprontando para ir ao Capitólio. Que isso, César? Pensas em sair? Tu não deves pôr os pés fora de casa hoje. César deve ir. As coisas que o ameaçam desaparecerão quando virem o rosto de César. César, nunca acreditei em presságios. Porém, agora eles me assustam. As mais horríveis cenas foram vistas pelos guardas da noite. Uma leoa deu à luz nas ruas e as sepulturas abriam-se e devolviam seus mortos. Ferozes e flamejantes guerreiros lutavam nas nuvens. Seu sangue chuviscava sobre o Capitólio. O ruído da batalha ecoava no ar. Os cavalos relinchavam e homens agonizantes gemiam. E fantasmas guinchavam e gargalhavam estrepitosamente pelas ruas. César, estas coisas são sobrenaturais e eu realmente as temo. Ainda assim César deve ir, pois estes sinais são para o mundo em geral, não só para César. Quando indigentes morrem, não há cometas à vista, mas os céus flamejam a morte dos príncipes. Os covardes morrem muitas vezes antes de sua própria morte. Os valentes só sentem o gosto da morte uma vez. De todas as maravilhas de que já ouvi falar, parece-me muito estranho que os homens a temam, sabendo que a morte, um fim necessário, virá na hora certa. O criado volta com as previsões dos adivinhos. O que dizem os sacerdotes? Eles não querem que saias de casa hoje? Ao retirar as entranhas de uma oferenda, não puderam achar o coração do animal? suplicando a César. Pelos céus, meu senhor, não saias hoje. Meus temores pedem que permaneças em casa e não te exponhas. Mandaremos Marco Antônio ao Senado hoje e ele dirá que tu não estás bem. Deixa-me de joelhos convencer-te disto. Calpurnia ajoelha-se perante César e ele não pode suportar vê-la assim tão preocupada e infeliz. Por você ficarei em casa. Quando Calpurnia se levanta, Décio entra para levar César ao Capitólio. Ave César, bom dia, valoroso César. Vim para levar-te ao Senado e vieste em boa hora para levar minhas saudações aos senadores e dizer-lhes que não irei hoje. Dizem que ele está doente. César deve enviar uma mentira. Décio vai e diz-lhes que César não irá. Meu poderoso César, deixa-me saber a razão, pois poderei não ser acreditado a dizer-lhes. A razão é a minha vontade. Eu não irei. Isto é suficiente para satisfazer ao Senado, mas para a tua satisfação, pois amo-te muito, deixarei que saibas. Calpurnia, minha esposa, quer que eu fique em casa. Ela sonhou a noite passada que viu minha estátua, que como uma fonte de cem-bicos esguichava puro sangue. E muitos robustos romanos apareciam sorridentes e nele lavavam suas mãos. E ela vê todas essas coisas como um aviso e sinal de infortúnio nas proximidades e de joelhos implorou-me para ficar em casa hoje. Este sonho está interpretado erroneamente. É uma ótima e afortunada visão. Tu está esguichando sangue em muitos bicos onde tantos romanos sorridentes banhavam-se. Significa que de ti a grande Roma deve tirar o sangue revigorante e que os grandes homens deverão vir reverenciar-te. Este é o significado do sonho de Calpurnia. lisonjeado por estas palavras e tu o explicaste muito bem. E tu compreenderás melhor quando ouvir o que tem a dizer. O Senado decidiu nesse dia dar uma coroa ao poderoso César. Se lhes enviares uma mensagem dizendo que não vais poderão mudar de ideia. Alguém poderá zombar de ti e dizer fechemos o Senado até uma melhor hora quando a esposa de César tiver melhores sonhos. Se César se esconder será que eles não sussurrarão Ei César está com medo Perdoa-me César mas meu grande amor por ti força-me a dizer-te isto. Quão tolos teus temores me parecem agora Calpurnia envergonha-me de ter cedido a eles dá-me a toga pois eu irei. cena 3 Artemiduro um sábio e professor de Roma está parado numa rua perto do Capitólio segura a carta que escreveu a César ele a lê em voz alta César cuidado com Bruto tem cautela com Cássio não te aproximes de casca abre os olhos com sina não confies em Trebonio marca bem metê-lo cimber Décio não te ama estes homens tem apenas um pensamento e é contra César se não fores imortal tem cuidado a confiança dá lugar ao perigo e a conspiração que os poderosos deuses te protejam teu devoto seguidor Artemiduro aqui ficarei até que César passe e como seu amigo dar-lhe isto meu coração diz que a virtude não pode viver sem o ciúme e a inveja se ler isto ó César poderás viver caso contrário o destino está do lado dos traidores ato 3 cena 1 a cena é a rua em frente ao capitólio César Bruto Cássio Casca Décio Metelucimber Trebônio Sina Antônio Artemidoro e o adivinho entram ao som das trombetas César para o adivinho os idos de março chegaram sim César mas ainda não terminaram Artemidoro corre em direção a César para dar-lhe a carta de alerta ave César lê esta petição Décio empurrando Artemidoro Trebônio deseja que leia sua humilde petição ó César lê a minha primeiro pois a minha é um caso que toca a César diretamente lê a grande César o que nos toca a todos será lido por último não percas tempo César leia imediatamente Décio empurrando e afastando Artemidoro de César sai do caminho homem César dirige-se às escadas do Capitólio Cássio volta-se nervosamente para Casca e Bruto receio que o nosso plano tenha sido descoberto precisamos agir rapidamente serás tu Bruto Trebônio afastará Marco Antônio do caminho Antônio e Trebônio saem os homens se ajuntam ao redor de César com Antônio fora do caminho todos eles são inimigos Casca ergue sua adaga e atinge César primeiro os outros logo o seguem Bruto é o último a apunhalá-lo até tu Bruto César cai ele ele cai e morre liberdade e independência a tirania está morta corram proclamem gritem pelas ruas gritem liberdade e independência seus gritos atraíram os senadores e o povo que vieram correndo ao depararem com o corpo ensanguentado de César eles fogem povo e senadores não tenhas medo não fujais o débito da ambição está pago Trebônio entra Cássio para Trebônio onde está Antônio fugiu para sua casa homens mulheres e crianças gritam e correm com os olhos arregalados como se fosse o dia do juízo final aproximai-vos romanos aproximai-vos e juntos lavemos as mãos no sangue de César até os cotovelos e lambuzemos nossas espadas caminhemos depois até a praça pública e acenando nossas armas vermelhas sobre a cabeça gritemos todos paz independência e liberdade aproximai-vos então e banhai-vos muitas gerações ainda por vir ouvirão falar de nosso ato seremos chamados os homens que deram liberdade a sua pátria os criados de Antônio entram esperai quem vem lá um amigo de Antônio se Bruto jurar que Antônio poderá a salvo vir a ele e saber porque César mereceu cair morto Marco Antônio não amará tanto César morto quanto Bruto vivo teu amo é um sábio e valente romano nunca tive maus pensamentos dele diz-lhe terei prazer que venha até este lugar ele ficará satisfeito e pela minha honra sairá ileso o criado sai para trazer Antônio sei que devemos tê-lo como amigo espero que sim mas ainda tem uma mente que o teme muito Antônio entra eis o nosso Antônio se bem-vindo Marco Antônio Antônio olhando tristemente para o corpo ensanguentado diz César ó poderoso César repousas tão baixo estão todas as tuas conquistas glórias triunfos e espólios recolhidos em tão pequeno espaço adeus para os conspiradores não sei cavaleiros o que pretendeis quem mais deve morrer se for eu não há melhor hora do que a hora da morte de César e nenhum instrumento terá metade do valor das suas espadas que ficaram enriquecidas com o mais nobre sangue de todos deste mundo ó Antônio não nos peça que te matemos embora agora possamos parecer sangrentos e cruéis nossos corações tu não vês nós te recebemos com todo o amor bons pensamentos e reverência apenas ser paciente até que tenhamos satisfeito o povo acalmando seus temores e então te diremos a causa pela qual eu que amava César quando o atingi assim procedi não duvido de tua sabedoria deixa-me apertar a mão sangrenta de cada homem Antônio cumprimenta cada um dos conspiradores e então fala mais para si mesmo do que para eles ó César se teu espírito estiver pairando sobre nós agora não ficará ele mais ofendido do que pela própria morte ao ver teu Antônio fazendo as pazes apertando os dedos sanguinários de teus inimigos na presença de teu cadáver perdoa-me Júlio Marco Antônio não te culpo por adorar tanto a César mas qual é teu pacto conosco estarás realmente incluído entre nossos amigos amigo eu sou de todos e muito vos amo mas pelos céus dai-me razões para justificar a periculosidade de César nossas razões são tão justas que fosses tu Antônio o filho de César estarias satisfeito é tudo o que quero saber e também peço para que me deixeis levar seu corpo para a praça do mercado e no púlpito discursar no seu funeral como faria um amigo poderás fazê-lo Marco Antônio Cássio para Bruto de lado Bruto não sabes o que estás fazendo não consintas Antônio não pode discursar no funeral sabes o quanto o povo poderá ser influenciado pelo que ele disser Cássio eu falarei primeiro e mostrarei a razão da morte de nosso César não gosto disto Marco Antônio eis aqui o corpo de César não deverás em teu discurso fúnebre culpar-nos mas falar tudo de bom que possa imaginar de César e dizer que faz isso com a nossa permissão que assim seja não desejo nada mais prepara o corpo então e segue-nos os conspiradores saem deixando Antônio sozinho Antônio falando para o cadáver de César perdoa-me por ser brando e gentil com esses carniceiros Tu és os restos do mais nobre homem que já viveu desgraçada seja a mão que derramou este sangue valoroso sobre teus ferimentos agora profetizo uma maldição cairá sobre os homens fúria e guerra reinarão por todas as partes da Itália sangue e destruição deverão imperar e o espírito de César buscará por fim cena 2 a cena é a praça do mercado as pessoas se aglomeraram para ouvir porque César foi assassinado Bruto e Cássio entram e Bruto dirige-se ao púlpito para falar à multidão Romanos com cidadãos e amigos ouvi-me e fazei silêncio acredita em mim pela minha honra julgai-me julgai-me pela vossa sabedoria se houver alguém aqui nesta assembleia algum grande amigo de César a ele eu digo que o amor de Bruto por César não era menor do que o dele então se este amigo quiser saber por que Bruto se rebelou contra César esta é minha resposta não que eu amasse César menos mas porque amo Roma mais preferireis vós César vivo e todos nós morrermos escravos ou César morto e todos nós vivermos livres por César ter me amado eu choro por ele por ele ter sido afortunado me regozijo com isto por ele ter sido valente eu o honro mas por ter sido ambicioso eu o matei há lágrimas pelo seu amor alegria pela sua sorte honra pelo seu valor e morte pela sua ambição quem aqui é tão desprezível para ser um escravo se houver alguém fale pois eu o ofendi quem aqui é tão rude para ser um romano se houver alguém fale pois eu o ofendi quem aqui é tão vil que não amaria sua própria pátria se houver alguém fale pois eu o ofendi o povo é atingido pelas palavras de bruto e aclama-o espero a resposta ninguém bruto ninguém então a ninguém eu o ofendi Antônio entra carregando o corpo de César ei seu corpo pranteado por Marco Antônio com estas palavras eu parto como matei meu melhor amigo pelo bem de Roma tenho a mesma adaga para mim mesmo quando for necessário servir a minha pátria com minha morte viva bruto viva bruto que ele seja César as melhores partes de César serão coroadas em bruto bons com os cidadãos deixai-me partir e por mim ficai aqui com Antônio exaltai o corpo de César e exaltai o discurso que Marco Antônio com nossa permissão deverá proferir bruto sai enquanto as pessoas conversam entre si não tem nem o que vai fazer agora este César foi um tirano certamente somos bem aventurados por Roma ter se livrado dele Antônio descansa o corpo de César e dirige-se a tribuna silêncio vamos ouvi-lo silêncio ouçamos o que Antônio tem a dizer amigos romanos e concidadãos um minuto de atenção eu vim para enterrar César não para enaltecê-lo o mal feito pelos homens sobrevive a eles o bem muitas vezes é enterrado com seus ossos que assim seja com César o nobre bruto disse-vos que César era ambicioso se assim foi foi uma falta grave e gravemente César pagou por ela aqui com a permissão de bruto e dos outros pois bruto é um homem honrado também o são todos eles homens honrados estou eu para falar no funeral de César ele era meu amigo fiel e justo comigo mas bruto diz que ele era ambicioso e bruto é um homem honrado ele trouxe muitos cativos para Roma cujos resgates enriqueceram o tesouro real isto parecia ambição em César quando o pobre chorou César chorou ainda assim bruto diz que ele era ambicioso e bruto é um homem honrado todos vós vistes que por três vezes ofereci-lhe uma coroa real a qual por três vezes ele recusou era isto uma ambição ainda assim bruto diz que ele era um homem ambicioso e certamente bruto é um homem honrado não quero contestar o que bruto disse apenas estou aqui para dizer o que sei todos vós o amastes uma vez não sem motivo que motivos vos impedem agora de pranteá-lo Antônio afasta o olhar da multidão sua dor impede-o de falar por uns instantes perdoai-me meu coração está lá no caixão com César e devo esperar até que ele volte para mim acho que há muita razão em suas palavras se passares bem César foi muito injustiçado mas ontem talvez a palavra de César tivesse se levantado contra o mundo agora ei-lo aí ó senhores se eu pretendesse inflamar vossos corações e mentes com rebeldia e ódio eu seria injusto com Bruto e com Cássio que todos sabeis são homens honrados não serei injusto com eles prefiro ser injusto com o morto ser injusto comigo mesmo e convosco do que ser injusto com homens tão honrados porém aqui está uma carta com o selo de César esta é sua vontade se as pessoas ouvissem este testamento o qual perdoai-me não pretendo ler iriam beijar as feridas de César molhariam seus lenços em seu sangue sagrado e ainda suplicariam um fio de cabelo seu como lembrança queremos ouvir o testamento leu Marco Antônio o testamento de César queremos ouvir o testamento de César temos de paciência meus bons amigos não devo lê-lo não é certo saber o quanto César vos amava vós não sois madeira vós não sois pedras mas homens e sendo homens ao ouvir o testamento de César vós vos inflamareis ficareis loucos não é bom saber que sois que sois os herdeiros de César porque se souber diz ó o que poderá acontecer leu o testamento queremos ouvi-lo leu o testamento o testamento de César as palavras de Antônio fizeram com que o povo se voltasse contra Bruto e os outros eles são traidores não homens honrados eles são vilões assassinos leu o testamento então as pessoas se aglomeram em volta de Antônio e do cadáver de César Antônio levanta o manto de César e exibe o corpo para o povo se tiveres lágrimas preparai-vos para derramá-las agora todos vós conheceis este manto olhai neste lugar entrou a adaga de Cássio vede que rasgo fez o invejoso casca por aqui o bem amado Bruto o apunhalou e quando retirava sua maldita lâmina vede como o sangue de César a seguiu imaginai pelos deuses quão afetuosamente César o amava este foi o mais cruel dos golpes pois quando o nobre César o viu apunhalar o grande César caiu que queda terrível meus concidadãos então eu vós todos nós caímos enquanto a maldita traição imperava sobre nós ó nobre César ó nobre César traidores vilões queremos vingança vingai vingai procurai matai morte aos traidores morte aos traidores bons amigos caros amigos não deixeis que eu vos incite a esta repentina torrente de revolta aqueles que fizeram isto são sábios e honrados e sem dúvida vos darão as devidas explicações eu não vim amigos para roubar-vos o coração eu não sou um orador como bruto mas como vocês me conhecem bem um homem rude que amava seu amigo revolta sim vingança vamos queimar a casa de bruto vamos queimar a casa de bruto adiante então procurar os conspiradores revolta revolta volte aos traidores volte aos traidores a multidão sai levando o corpo de César que se desencadeia a cólera injúria tu que agora estás à solta toma o rumo que quiseres um criado entra ele serve a Otávio um jovem líder romano que estava ausente de Roma com seu exército lutando por César senhor Otávio voltou a Roma onde está ele? ele está na casa de César então lá irei para visitá-lo leva-me a Otávio Ato 4 algum tempo se passou desde o último ato bruto e Cássio tiveram que deixar Roma temerosos por suas vidas mas formaram um exército Antônio e Otávio juntos governam Roma mataram todos os que se opuseram a eles cem senadores foram mortos estes dois guerreiros formaram seu próprio exército para caçar Bruto e Cássio e então derrotá-los a cena é o acampamento de Bruto perto de Sardes Bruto e Cássio estão na tenda de Bruto ó Cássio estou terrivelmente triste Pórcia está morta como? Pórcia? ela está morta oh que perda insuportável e lastimável que doença se abateu sobre ela? nenhuma ela não pôde suportar minha ausência ficou abalada com o triste fato de Otávio e Antônio terem se tornado tão fortes sua mente ficou doente e então suas criadas a abandonaram engoliu o brasa morrendo então? exatamente mas Bruto deve esquecer suas mágoas há boatos de que Antônio e Otávio aproximam-se de Filipos com seus exércitos bem ao trabalho o que achas de marcharmos para Filipos imediatamente? acho que não é bom tuas razões é melhor que o inimigo procure por nós assim desgastará suas forças enfraquecerá seus soldados prejudicando-se enquanto nós aqui parados estamos bem descansados e protegidos boas razões mas tenho melhores o povo entre Filipos e esta região não apoia nossa causa o inimigo marchando nesta direção por este povo deverá ser engrossado eliminaremos esta vantagem se enfrentarmos Antônio em Filipos também o inimigo cresce a cada dia nós em nossos pedestais estamos prontos a cair há uma tendência nos negócios dos homens que pega pela torrente leva a fortuna então vamos nós os encontraremos em Filipos boa noite nobre nobre Cássio boa noite e bom repouso ato 5 cena 1 a cena é nas planícies de Filipos Otávio e Antônio reuniram seus exércitos um mensageiro chega com notícias de Bruto e Cássio e seus exércitos preparai-vos generais o inimigo se aproxima sua bandeira de guerra foi vista ao longe ouve-se um tambor Bruto e Cássio entram com seus homens e param a certa distância de Antônio e Otávio que observam mas não se movem para a luta Otávio para Antônio Marco Antônio devemos dar o sinal de ataque não os generais gostariam de ter algumas palavras conosco Bruto dirigindo-se a Otávio e Antônio palavras antes de ataques certo com os cidadãos boas palavras são melhores que golpes hostis Otávio com teus golpes hostis Bruto dizes boas palavras prova é o furo que fizeste no coração de César gritando longa vida a ave César a seus bajuladores vamos Antônio avante para Bruto e Cássio traidores se tiverem coragem de lutar venham para o campo de batalha Otávio Antônio e seus homens saem para se aprontar para a batalha hoje é meu aniversário neste mesmo dia nasceu Cássio agora nobre Bruto que os deuses sejam bondosos e permitam-nos chegar à velhice mas desde que a sorte dos homens é estranha pensemos o que será pior se perdermos esta batalha esta será a última vez que falamos um com o outro se perdermos ficarás contente em ser levado como prisioneiro pelas ruas de Roma não Cássio não não penses tu nobre romano que Bruto será arrastado pelas ruas de Roma ele tem certeza ele tem certeza mas neste mesmo dia deve terminar aquele trabalho que os idos de março começaram e se vamos nos encontrar novamente eu não sei então dêmo-nos o último adeus para sempre e todo o sempre adeus Cássio se nos encontrarmos de novo por isso sorriremos caso contrário nossas despedidas foram bem feitas para sempre e todo o sempre adeus Bruto se nos encontrarmos novamente sorriremos realmente caso contrário esta verdadeira despedida foi bem feita portanto em frente ó que o homem possa saber o fim de seu dia antes que ele chegue mas é suficiente que o dia termine para que então o fim seja conhecido vamos avante cena 2 a cena é o campo de batalha a distância a batalha explode Cássio entra com seu escravo Píndaro Cássio viu seus amigos e soldados morrerem ele sabe que a batalha será perdida e não pode enfrentar a derrota e a prisão aproxima-te homem ele passa sua espada a Píndaro agora se um homem livre e com esta boa espada que atravessou as entranhas de César encontra meu âmago não digas nada aqui pegue e quando minha face estiver coberta como agora segura firme a espada Píndaro segura a espada de Cássio e Cássio projeta-se contra ela César tu estás vingado com a mesma espada que te matou Cássio morre Píndaro foge os dois amigos de Cássio Titinho e Messala entram eles encontram Cássio morto e correm para avisar Bruto ele volta com eles até o corpo de Cássio amigos devo mais lágrimas a este homem morto do que as que me vereis chorar encontrarei tempo Cássio encontrarei tempo vamos amigos vamos para o campo de batalha são três horas romanos antes do anoitecer tentaremos a sorte numa segunda batalha cena cena 3 a cena é uma outra parte do campo de batalha a guerra continua mas o exército de Bruto está quase derrotado Bruto entra com seus amigos volume clito e extrato nossos inimigos estão nos levando para sepultura é melhor nos atirarmos por nós mesmos do que esperar que sejamos empurrados bom volumen eu te imploro segura minha espada enquanto eu me jogo sobre ela esta não é uma tarefa para um amigo meu senhor o som da batalha fica cada vez mais próximo corre corre meu senhor não há tempo a perder adeus meus amigos compatriotas meu coração se alegra de ainda em toda minha vida ter encontrado um homem tão verdadeiro como ele terei mais glória por este dia de derrota do que Otávio e Marco Antônio terão por esta maldita vitória portanto adeus para sempre pois a voz de Bruto terminou a história de sua vida a noite desce sobre meus olhos meus ossos descansarão a batalha está cada vez mais perto vozes gritam corre 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 meu senhor corre vá eu te seguirei todos saem menos bruto e extrato rogo-te extrato fica ao lado de teu senhor segura minha espada e viro o rosto enquanto me atiro sobre ela por favor extrato primeiro dá-me tua mão adeus meu senhor adeus bom extrato césar césar agora esteja em paz nunca desejei matá-lo ele se atira sobre a espada que extrato está segurando e morre otávio e antônio entram otávio para extrato onde está teu amo livre do cativeiro pois bruto só foi vencido por si mesmo e nenhum outro homem terá a honra de sua morte como ele morreu eu segurei a espada e ele se atirou sobre ela antônio para e olha tristemente para o corpo de bruto este foi o mais nobre de todos os romanos todos os conspiradores menos ele fizeram o que fizeram por inveja do grande César ele apenas pensando em honestidade e bem comum a todos juntou-se a eles sua vida foi nobre como suas virtudes tanto que a natureza se levantaria e gritaria para o mundo de fato eis aqui um homem eis aqui eis aqui Amém. 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 Amém.